Olá pessoal tudo beleza com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal no vídeo de hoje vou passar para vocês uma super dica eu achei muito interessante resolvi estar passando para vocês que eu tenho certeza aí que muitos ainda não conhece nessa dica aqui e aos que conhecer aí se souberem de outros componentes é que eu vou mostrar aqui nesse vídeo e que a gente consiga fazer a mesma manipulação pode estar deixando aí também é nos comentários aí beleza então pessoal é a idéia do vídeo de hoje é passar para vocês uma forma da gente está manipulando emoticons tá isso mesmo emoticons né é é aquelas carinhas né que tem disponível no whatsapp tem no telegram em várias várias redes sociais aí a gente encontra é os emoticons tá inclusive até no facebook também em basicamente todas as redes sociais já já tem disponível né é os emoticons tá é e eu vou estar mostrando para vocês aqui é estou utilizando o lazarus na versão 2.2.6 como vocês estão vendo aqui aqui tá é eu já separei aqui no bloco de notas né é as const que cada um const dessa significa um emoticons tá vou declarar aqui no private no privado tá então a idéia a gente tá conseguindo visualizar através dessa concha aqui é o emoticons diretamente aqui no nosso formulário então pessoal só vou dar uma organizada aqui né mudar alguns nomes aqui para ficar mais coerente né com o formato do emoticons aqui aqui eu tenho vários emoticons aqui em outros projetos mas aqui é só para estar fazendo a demonstração para vocês tá é por isso eu coloquei é só alguns emoticons aqui tá para mostrar para vocês com como a gente vai conseguir visualizar muito legal tá é vocês viram ali tá aqui a gente vai estar utilizando mesmo tá é vocês vão perceber pessoal que vai dar um erro aqui tá porque é na verdade não é é no mesmo um ponto é um change né na propriedade change do mesmo tá é nota propriedade no caso vai ser na propriedade aí é um crente do formulário por isso que é nesse primeiro momento aí deu errado não não deu certo que não conseguiu visualizar aí o emoticons tá aí eu vou fazer essa correção vocês vão ver aí logo em seguida e aí Beleza, ó, eu percebi aqui, né, o erro, aonde que eu tinha errado, então eu já tô corrigindo aqui. Agora eu vou estar copilando aqui o projeto. Aí, pessoal, beleza, consegui visualizar, né, o Emotecoin, só que vocês viram ali que o Emotecoin apareceu muito minúsculo, muito pequeno. A gente quase não consegue visualizar direito, então eu vou aumentar a fonte aqui, ó, pra 72. Eu vou agora copilar e vocês vão visualizar aí como que vai ficar bacana, hein, olha o tamanho, que legal. Beleza? E é muito fácil você tá manipulando, é só você copiar ali o nome, né, daquela const ali, que tá denominando ali aquele Emotecoin. E, né, no caso é o nome do Emotecoin, propriamente dito. E você vai copiar e cola ali na propriedade ali do memo, o lines.dd. E quando você compilar, você já consegue visualizar aquele Emotecoin, tá, uma forma bem legal aí. É claro que você tem como você tá manipulando de outras formas, tá, é, se é só que, aqui no caso é só um exemplo que eu tô passando pra vocês, Por isso que eu defini ali no, no cliente do formulário. Assim que executar o formulário, a gente já consegue visualizar o Emotecoin, tá. Olha que bacana aí, pessoal, muito legal, né. Fala a verdade, eu creio que vocês não conheciam, então a partir desse vídeo aí vocês já estão conhecendo aí como a gente consegue manipular, né, Emotecoins. Então é a super dica que eu deixo pra vocês aí, ó, olha que bacana. Muito legal, né, pessoal. Então, pessoal, é, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like, tá, pra tá incentivando aí o que vocês estão fazendo. vídeos aqui no canal, tá, deixa a sua curtida aí, deixa o comentário aí, pessoal, beleza?